Diretamente é... Responde, love fuck E aí, DJ GM Que é o mandrake, mandrake na voz Esse pésinho drin, esse do que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas, quando passa, tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatu e marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigo, essa eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigo, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que é o melhor de São Paulo Morena É o WG Splat Park, tá bom? Esse péssimo que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e esfila com gozo Esse é daquelas, quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatu e marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigo, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigo, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que é o DJ O melhor de São Paulo É o WG Explode Funk, tá bom? Morena 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 Fim da quarentena